Fala galera! Beleza? Esse daqui é o Heisenberg do like! Quando eu apareço, geral deixa o like! Tudo bem! Tem certeza que não vai deixar o like? Deixa o like agora! Senão eu vou chamar o Jess Pinkman! Tô fazendo a introdução depois de já ter gravado a gameplay Fiz amizade com mais de 3 players nessa partida ranqueada mestre! É isso aí! Vocês agora devem estar se perguntando como fazer amizade nas partidas ranqueadas! Assiste o meu vídeo todo até o final que vocês vão ter mais ou menos uma ideia! E eu tenho uma notícia muito excelente pra dar pra vocês! Todos os jogadores que fizer essas duas coisas vão ganhar Cubo Mágico de Graça da Garena! A Garena postou no Instagram oficial deles! Cubo como ganhar! Começa amanhã ou melhor, hoje! Vocês já poderão garantir 50 fragmentos de Cubo, mas fica ligado como ganhar os outros 50! Porque precisa de 100 pra trocar por um Cubo! O Carnaval do Free Fire vai ser assim, celebrando com skins do Cubo! Aproveita e comenta aí qual você vai pegar com o seu Cubo Grátis! Então, o primeiro passo é jogar 20 minutos hoje, no dia 22 de Fevereiro! Fazendo isso, tu já vai liberar os 50 fragmentos! E depois, você vai ter que jogar 4 partidas por dia, do dia 23 ao dia 27! É muito tranquilo! Você vai ganhar 10 fragmentos por dia! Caso você não consiga jogar os 5 dias, você pode jogar 3, vai ganhar 30! Mas eu recomendo sim, que você jogue esses 5 dias pra completar com os outros 50 fragmentos que você liberou hoje! Eu espero! Eu confio em todos vocês! Cubo é muito difícil de se conseguir! Quem assiste o canal sabe do que eu tô falando! Eu tava assistindo o vídeo aqui, e me veio na cabeça que você quer sair desse vídeo! Fica no vídeo assistindo e não fala nada! Fica no vídeo assistindo e não fala nada! Não fala nada e assiste! E eu tenho uma notícia melhor ainda, que eu vou dar no decorrer do vídeo! Sinceramente, uma das skins mais cabreiras que você já viu no Free Fire, será implementada no jogo de graça! Só pros malandros de plantão! Tudo bem! Vamos parar de enrolação e bora pra essa gameplay que só tem bala tensa! Mas antes, deixa aqui nos comentários Clash War do lado do seu Instagram, pra você não ficar de fora dos sorteios que rolam em todo vídeo aqui do canal! Então galera, bora jogar aquela partida no modelo baixado, daquele estilo claro, 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 bien! Vamos acelerar com os dois pés! Quem tem que pagar o que apronta! Porque aqui nós dá-lhe, e se tu não dá-lhe, dá licença! Eu vou fazer o seguinte, vamos cair seguindo picareta, ó, aqui ó, por agora, hein! A galera que vai cair aqui na Brasília! Que eu curto pegueiro! Essa estratégia do soco é uma estratégia que você não pode, em hipótese alguma, demonstrar medo pro seu inimigo! Tu tem que chegar, chegando! Chegar rasgando! Eu sou faixa preta! É assim, já tem que chegar pensando que eu vou arrancar ponto! Tamo quase aqui de volta na Dima 4! Tão as partidas, tão partidas bem disputadas, porque muitas pessoas ainda não pegaram o mestre! Inclusive, já deixem nos comentários... Peraí, deixa eu só matar esse cara aqui! Toma! 75! Pegou no ombro, véi! Meu Clash da Nível Ban... Ai, caralho! Vocês não tem ideia do que eu acabei de fazer, véi! Modir a minha língua! Toma! Ufa! Tá me incomodando esse cara, véi! Mais 75, mano! Nossa, véi! O cara tem quanto de vida? Ah! Ah, pra sul! Seu catinguento! Vamos mandar uma dancinha baixada aqui, ó! Antes de eu mandar a dança, ele já vazou! Então, rapaziada! A skin que vai ser implementada no jogo em breve... E vai ser, com certeza, grátis! Informações que eu obtive através de outros servidores gringos... É essa skin aí que tá aparecendo na tela! É uma skin bem baixada! Olha só a máscara dela, rapaziada! É uma máscara que dá muito medo! Nunca, na história do Free Fire, foi lançada uma skin exclusiva por cubo! Todas as skins hoje que são trocadas por cubo, são skins que já passaram pela sorte royal! Eu espero muito... Eu não tenho que falar royal, eu tenho que falar royale, porque aqui nós é brasileiro doidão! Então, eu acredito muito que um dia vai vir uma skin só trocada por cubo! E não skins repetidas que já apareceram na sorte royale! Se tu curtiu essa minha ideia, deixa o like! Vocês sabem que eu sou parceiro da Garena, posso levar esse feedback diretamente pra eles! É muito importante a opinião da comunidade! Isso que a Garena sempre preza! Opinião dos seus jogadores! P-40 carregada! Estamos preparados, hein? Alguém batendo facão! Ou melhor, katana! Código Morse! Eita, tem dois batendo facão aqui! Um aqui em cima dessa casa! Será que é trollador, mano? Parece que o cara tá fora da casa, velho! Eu jurava que ele tava aqui! Eita, ele tá aqui mesmo! Eita! Eu jurava que ele queria fazer amizade! Caralho, velho! É um camperino super, ultra, mega medroso! Vai sentir o gostinho do meu crowdinho! Eita! Nossa, o cara joga muito mal! Dá pra ver só pela movimentação! Toma, 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 camperino! Toma, camperino! Toma, camperino! Caralho! Esse daí deve ter ficado louco! É! Não adianta... Caralho! Olha só a quantidade de gente que esse maluquinho tinha! Será que ele tinha matado alguém? Eu acho que ele matou! Porque veio dois mitelar! E o que tava mitelando já tinha vazado! Será que era esse que tava batendo o katana, velho? Eita! Será que é esse? Eita! Eu acho que não era esse! Porque esse aqui tá de facão! O outro era katana! Mas é telador, hein? Telador de placas! Porque não tem como ele me telar! Bora jogar o kit aqui! Porque eu não tô em live! Tô só fazendo vídeo aqui pra vocês! Naquele modelinho! Só que ele me viu na placa! Ele viu a minha skin, rapaziada! Tem mais um lá naquela casa lá, ó! Será mais um doidão? Vamos lá! Vamos lá ver se ele quer fazer amizade! Ah, esse aqui não quer pegar o kit? Deve tá com recurso até o talo! Falando em transmissão ao vivo, galera! Todo dia rola transmissão ao vivo na Nimo! O link tá aqui na descrição! Tô esperando vocês! Se inscreve lá no nosso canal! Falta muito pouco pra nós chegar em 100 mil! Hoje, inclusive, vai rolar muito sorteio de código do Dino! Então, vem! Mais um, véi! Eu não tô acreditando! Eu nunca faço amizade ranqueada! Agora eu fiz logo duas! Muito alegre! Meus dois colegas! Eu tenho um trauma de fazer amizade! Eu sempre faço amizade em squad! Quando eu tô em transmissão ao vivo! Eita! Eita! Não sabe ele que nós estamos em três nessa casa! Era um lutador de taekwondo! Vou pegar ele por trás aqui, ó! Toma! 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 Cara! Essa doze me irrita, véi! Com todo mundo, um tiro ela é boa! Comigo eu dou um tiro, ó! Toma! O cara tá com quanto gelo! Toma! Falou, chavoso! Caraca! Olha só, mano! Os quatro me assistindo! E vendo os meus telador! Uhul! Meus telador não! Meus amigos, né, mano? É! Esses dois mil emblemas que eu coloquei, acho que rendeu pra alguma coisa! Pra fazer amizade com os caras! Pra quem não sabe, eu só tô jogando na conta da Tati nesses dias! Pra pegar mestre pra ela! Comecei a jogar na terça-feira, já tô na Dima 4! Tô jogando aí por volta de umas três horinhas por dia na conta dela! Cara! Muito da hora! Eu tô com medo de eles me trair! Confesso pra vocês! Não dá pra confiar muito, não! Mas parece que os caras são gente boa! Vamos lá pra casa de pedra! Vamos fazer uma dancinha aqui, ó! Pra zoar com o cara! Ó, jogou um gelo pra mim! Da hora! Legal! Olha! Cara tirando uma selfie! Caraca! Ficou muito da hora, hein! Top demais! Legal! Os caras já tão lá na casa de pedra! Véi, eu falei os caras porque eu tô jogando trio versus solo! Cara chato! Se eu chego e morrer aqui agora, eu quebro alguma coisa! Com esses meus dois amigos aqui, ó! Tem que ser boiá, moço! Arrisquei demais agora, hein! Lá de cima puxa a capa muito fácil, mano! Nós que tá aqui nesse buraco! Nós se escondemos em buracos para se falar a verdade! Ó o picaretinho lá, ó! Eu vou ruxar, véi! Eu vou ruxar pra mostrar pro nosso parceiro que aqui é GG Pro e nós ruxa sem dó! Trocação acontecendo aqui! E já deixem nos comentários o que vocês acharam dessa nova skin que vai ser implementada no game em breve! No servidor gringo! Ela já foi implementada! E tô sabendo aí que ela veio de graça! Ai, minha cabeça! O legal é que meus amigos viram que eu matei! Então eles vão subir sem medo! Eu espero, né? Ó! Tá lá ele lá, ó! Falando por código Morse! Um carro! Será o nosso... Outro amigo? Ah, não é amigo não! Nosso amigo lá jogando gelo! Tá numa trocação, ele? Eita! Eita! Esse é o tal do mula! Não sabia que nós está em dois! Toma, toma! Eita, essa do... Caralho! Olha quanto de dano que essa doze... Mais um cara ali! Será que o cara quer fazer amizade? Ele bateu duas vezes com a panela, mano! Essa partida aqui, a galera tá... Tá abaixada, hein? Geral querendo fazer amizade comigo! Ó, eu acho que fez amizade também, ó! O nosso amiguinho com a skin do passe sumiu! E nós fiz amizade com mais um! Eita! Quase que eu atiro no cara, velho! Ai, minha cabeça! Realmente! Fiz amizade com mais um jogador! Caraca, mano! O segredo pra fazer amizade... É simples! É só colocar dois mil emblemas... E a galera vai te ver na placa, vai ver tua skin... Vai querer fazer amizade contigo? Será? O miserável é um gênio! Eu podia ter três guarda-costas! O terceiro tava vindo do gás, eu quase atirei nele, mano! Tava com a skin roxa, eu não sei se era ele! Ai, gata, ya, minha... Sou rica! O cara também tá entrando na vibe! Jô sonho um bandoleiro! Ó, aquele meu amigo ali se chama Woodson! Jô sonho um bandoleiro, de onde foi? Eu e meus dois amigos... Contra o último jogador, é isso? Quatro jogadores vivos... Um, dois, três... Só tem mais um! Será mesmo? É, só mais um! Quem confia no boiá... Rapaziada! Acho que eu vou dar o boiá pra eles, hein, doidão! Vamos só matar o último! Ó, o cara tá lá embaixo na casa! Gelinho nunca é demais, né, véi? O cara tá desilenciada! Ó, tem um cara lá embaixo! Como? Caralho! Acho que era o meu amigo, mano! Nossa, ele veio aqui pra baixo muito rápido, véi! Eu acabei matando o meu amigo sem querer, mano! Foi mal! Eu não sei se era meu amigo, mas... Parecia que era, mano! E aquele cara lá matou o meu outro amigo! Então vamos se vingar dele! Abraço! Tamo junto! Booyah! Naquele modelo! Você aí que fez amizade comigo nessa partida! Peço desculpa pra tu se eu te matei sem querer agora no final! Mas tu tava atrás de mim lá em cima e do nada tu foi lá pra baixo, doidão! Me confundiu! Viemos pro pontinho da hora legal! Oito kill! É nóis!